No último episódio de Dark, nós vemos que a Cláudia se encontra com o Adam e conta pra ele sobre o mundo de origem e ainda dá instruções do que fazer para quebrar o loop. Mas peraí, se ela sabia como quebrar o loop, por que ela não foi lá por si só e impediu a morte do filho do Tranhaus? Por que ela teve que enviar o Jonas e a Marta? Aqui nesse vídeo nós vamos comentar sobre isso e responder algumas das outras perguntas que vocês têm me feito. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, bem-vindos a mais um vídeo de Dark aqui no canal, vídeo esse que alguns inscritos me pediram lá no meu direct do Instagram e eu resolvi atender a esses pedidos. Tá vendo aí como é que eu sou legal? Me segue lá no Instagram pra gente conversar mais de perto também. Ah, e se inscreve no canal também se você não tá inscrito. Lá no meu último vídeo de Dark, eu olhei os Analytics e eu vi que muita gente que assiste aos meus vídeos de Dark ainda não está inscrito no canal. Talvez você ache que é inscrito porque meus vídeos sempre aparecem aí no YouTube pra você, mas dá uma conferida se você é inscrito ou não e se você não for, se inscreve aí pra ajudar o Matheus a crescer. Vou deixar linkado aqui no card uma playlist com todos os meus vídeos de Dark e pode ser que algum destes vídeos sane alguma das dúvidas que vocês tenham, então dá uma olhada lá na playlist e depois também. Então vamos logo pro assunto do vídeo que é tentar responder a esta pergunta, né? Por que que a Cláudia não foi ao mundo de origem? Há uma teoria muito boa que ganhou a internet alguns tempos atrás e essa teoria tem como base, né, todo o simbolismo e a espiritualidade presentes na série. Eu vou contar ela pra vocês agora porque eu achei uma teoria bem consistente e interessante. Pra isso a gente precisa entender como que os Loops em Dark foram criados. A gente sabe que há um mundo de origem e há as Vindas 1 e 2 que estão presas, né, nesse paradoxo temporal. E as Vindas, né, dentro desse loop se originaram a partir do Tan House, do mundo de origem, quando ele criou aquela máquina do tempo para tentar trazer o seu filho de volta à vida. Tan House se sentia culpado pela morte do filho e ele perseverou anos e anos e anos com um único objetivo, criar uma máquina do tempo que pudesse salvar a vida do seu filho. Mas quando o Tan House finalmente conseguiu criar essa máquina, ele destruiu o seu mundo e o dividiu em dois. Duas realidades sobrepostas e interconectadas neste loop infinito. Nesta simbologia, Tan House seria o Deus, o criador destes dois mundos, a Vindem 1 e a Vindem 2. O combustível necessário para a criação destes dois mundos foi a vontade que o Tan House tinha de salvar o seu filho, a sua nora e a sua neta. E analisando bem, a gente consegue até perceber um certo padrão de comportamento. Dentro do loop, toda decisão crítica pode ser rastreada até alguém que perdeu um filho e está fazendo de tudo para tentar salvá-lo. Cláudia, por exemplo, fez o que fez, tendo como combustível a sua vontade de salvar a sua filha Regina, que estava destinada a morrer de câncer nos dois mundos, Ulrich e Katarina. Ambos sacrificaram tudo, sacrificaram a sua vida, com o objetivo de salvar o Mikkel, de trazer o Mikkel de volta para a convivência deles. O próprio Mikkel, quando se matou, disse que fez aquilo para que ele pudesse permitir que o seu filho, o Jonas, pudesse viver. Noah, ele fez o que fez, raptou todas aquelas crianças e matou na testagem da cadeira, porque o objetivo final dele era conseguir resgatar a sua filha Charlotte. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que eu já postei, falando da importância da cadeira e por que ela teve que ser criada dentro deste loop. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui no card também. Enfim, há diversos exemplos na série de pessoas sacrificando tudo para conseguir salvar os seus filhos. Esta teoria diz que, de alguma forma, as almas do Marek, da Sônia e da Baby Charlotte foram replicadas dentro do loop e nasceram como o Jonas do Mundo 1, a Marta do Mundo 2 e o filho deles, a gangue de uma pessoa só. Sendo este último, o nó que manteve estes dois mundos interconectados. E isso explicaria o motivo do Marek, da Sônia e da Baby Charlotte existirem no mundo de origem, mas não existirem no mundo criado a partir dele. As suas almas nos loops foram replicadas do mundo de origem, invertendo apenas os seus gêneros. Nesta analogia, Marek, Tannhaus, simboliza a Marta, uma pessoa bastante emotiva e com muita mágoa reprimida da sua família. Já a Sônia, que se escreve Sonja, representa o Jonas. Inclusive, o seu nome é o anagrama de Jonas. E isso significa que, reorganizando as letras de um nome, a gente chega no outro. E a Baby Charlotte é representada pela gangue de uma pessoa só. Essa pessoa que é a responsável de manter ambos os mundos unidos. Na cena do Encontro dos Quatro, no final da terceira temporada, durante a conversa do Jonas e da Marta com o Marek e a Sônia, parece que eles já se conhecem. Isso acontece porque eles possuem a mesma alma. E naquele momento, a gente está vendo as almas replicadas deixando de existir para que as suas versões originais possam continuar a viver no mundo de origem. É claro que é apenas uma teoria, enfim, pode parecer forçação, mas eu achei uma teoria bem interessante, como vocês me pediram lá no Direct, para falar sobre ela, eu resolvi fazer esse vídeo. Mas isso explicaria por que a Cláudia foi bem específica de que o Jonas e a Marta deveriam ir ao mundo de origem, pois assim eles encontrariam a sua versão no mundo original e entenderiam o seu papel nesse loop todo. Associada a essa primeira pergunta, muita gente também se pergunta como foi que a Cláudia descobriu do mundo de origem. Pois bem, essa teoria também tem uma resposta para isso. Para começar, essa teoria estabelece que tudo o que aconteceu com a Cláudia sempre aconteceu dentro desse loop. Ela sempre mata sua versão alternativa, ela sempre engana a Eva, ela sempre descobre que o nó pode ser desatado e ela sempre descobre sobre o mundo de origem. Nada é novo aqui. Mesmo que a Cláudia ache que aquela conversa dela com o Adam é a primeira vez que aconteceu, não. Isso já aconteceu diversas e diversas vezes, pois até essa conversa já estava prevista dentro desse grande loop. Pois bem, Cláudia, além de ser uma cientista e uma prodígio desde a sua infância, percebeu ao estudar a árvore genealógica dos dois mundos que nem todas as pessoas estavam presas nesse grande nó e, portanto, deveria existir um mundo que deu origem aos mundos que ela já viu. Cláudia também percebeu que a família do Tannhaus morre tanto na vinda em 1 quanto na vinda em 2 e ela também conseguiu reparar que ele tem uma certa obsessão com o Viagem no Tempo. E a partir disso, não foi muito difícil dela deduzir que o mundo que ela vive foi criado a partir de um Tannhaus fissurado com o Viagem no Tempo neste mundo de origem. Inclusive, dentro desse loop, é essencial que o Tannhaus receba a bebê Charlotte para criar, pois após ele ter o seu filho morto, a bebê Charlotte meio que se torna um consolo para ele. Caso o Tannhaus do loop não fosse presenteado com a bebê Charlotte, ele também passaria 33 anos de sua vida tentando construir esta máquina do Tempo para trazer o seu filho de volta. E a partir daí, ele também destruiria o seu mundo e criaria outros dois mundos a partir dele. E aí, meu amigo, a gente ia ter infinitas realidades. Pensa só, se o Tannhaus da Vinda em 1 parte a sua realidade em duas, ele iria criar a Vinda em 3 e a Vinda em 4. Se o Tannhaus da Vinda em 2 faz a mesma coisa, ele criaria a Vinda em 5 e a Vinda em 6. E dentro dessas sub-vindens, outras sub-vindens também viriam a ser criadas. E se Dark já é difícil de entender com apenas duas vindens, imagine se tivessem mais. Mas voltando, Claudia pesquisou incansavelmente durante 33 anos até descobrir como que o loop nasceu. E isso é um paralelo com o Tannhaus do mundo de origem, que também trabalhou por diversos anos incansavelmente até criar o que parecia ser impossível, a máquina do tempo. E com esta mesma perseverança, a Claudia também conseguiu atingir o seu objetivo, que parecia ser impossível, descobrir qual era o mundo de origem. E é neste ponto que a teoria acaba. Mas aproveitando este vídeo, vou responder aqui mais uma pergunta que vocês me fazem com frequência. Como foi que o Adam descobriu sobre a origem, o infinito? Como ele descobriu que a Marta estava grávida de um Jonas que não era ele se ele sabe que ele nunca dormiu com a Marta 2? E como o Adam não percebeu que existia uma Marta 2 grávida por aí? Galera, eu admito que essa é uma pergunta difícil pra caramba. Eu já pensei muito sobre ela e até hoje eu não cheguei ainda em uma resposta muito clara. Vou falar pra vocês o que eu acredito que, enfim, pode ser uma grande besteira, mas fica aí pra vocês também pensarem sobre isso. O Jonas Estranho descobre sobre a Vindem 2 quando a Marta 2 vai o visitar em 1888. Ali ele fica muito confuso, pois a Marta diz que já o conhece, mas ele não tem memória de ter encontrado com ela antes. Jonas Estranho, então, se transforma em Adam e consegue o caderno triquetra através do Noah e ao ler o caderno ele descobre sobre a origem. Ele já sabia que existia a Vindem alternativa desde que ele conheceu a Marta 2, mas agora ele descobre que alguma versão dele que não é ele dormiu com essa Marta 2 e assim concebeu a origem. Claro que no caderno tinha, contando que alguma versão paralela do Jonas que não era o Adam dormiu com a Marta 2, mas deixou de fora essa outra existência da Marta 2, que afinal de contas era o essencial. E com isso o Adam acreditou que matando a Marta ele encerraria o loop sem nunca desconfiar que existia uma outra versão da Marta grávida por aí. Como o caderno foi escrito pela própria gangue de uma pessoa só, ele só colocou lá o que a Eva o instruiu para colocar para manter o loop intacto. Através deste caderno, o Eva manipulou todos da Vindem 1, incluindo o Adam. E eu concordo que o Adam deveria se tocar que já que existe uma versão dele que não é ele, que não é o Adam, que dormiu com a Marta 2, também deve existir uma outra versão da Marta que não é aquela Marta que ele está tentando matar que acabou se transformando na Eva que, enfim, não veio ao mundo dele e continuou grávida no mundo dela. Adam foi muito ingênuo de não ter essa sacada. Mas é isso, né? Acho que já respondi todas as suas perguntas. Provavelmente este é o meu último vídeo de Dark aqui no canal. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanhou nessa jornada aí. Muito obrigado de verdade. Vocês foram incríveis comigo e, enfim, vamos comentar agora sobre novas séries. Já viu meus vídeos de The Umbrella Academy? Recomendo. Vou ficando por aqui neste vídeo. Obrigado por terem assistido até agora. Muito obrigado por terem me acompanhado por todo este tempo. Clica aqui, ó, nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir aos meus vídeos anteriores. Me segue no Instagram, me segue no Twitter para a gente conversar mais de perto. É isso, tchau. Até o próximo vídeo.